E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, o canal dedicado ao mundo das duas rodas e o motor Hoje um shorts rapidinho, lançamento da Yamaha 2022 Ô Jesus, ô Yamaha, não faz isso comigo Yamaha, eu gosto de você Yamaha Tá louco? Tu trocou o farol da Phaser, velho, o farol era bonito Esse outro aí é melhor, é, mas ficou feio, cara, pelo amor de Deus Cadê a TDRT7? Vem com esse papo de que é a missão de bolo N, ajusta isso aí, tá louco? Vocês são japonês, cara, pelo amor de Deus, arrume isso aí, cara Ou vocês não têm capacidade pra isso? Cadê a 3,700? Cadê a MT10? Cadê a MT125? Cadê a família XSR? Põe, Yamaha, me ajuda, pelo amor de Deus Desse jeito você vai ser sempre a coadjuvante da Honda Vai ser sempre essa empresa Zé Ruela E pros caras que gostam, além do meu querido CEO da Ryanfield, que é um Zé Ruela Fica aqui mais um CEO Zé Ruela, que é isso aí, Yamaha Brasil Pô, mano, revolução? Revolução só se for lá na casa dos teus parentes Porque colocar um farol, tá louco? Nem os pisca vocês trocaram, meu Deus do céu Enfim, tá lançada a polêmica Yamaha Brasil, vocês são uma vergonha E vocês, YouTube passa pano Fica pondo foto, mostrando silicone Ou colocando gol com aquele cabelo que o cara não lava E o cara coloca uma touca porque ele não lava o cabelo Vocês são tudo em Zé Ruela, tá louco? Pelo amor de Deus Yamaha, acredito em você O final do ano tá aí Traz uns lançamentos legais pra nós Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fui